Alisson e William, direto do Capetispa, todo o Brasil, pro nacional aqui na Câmara Alisson e William, Capetispa, no Brasil Alisson e William, Capetispa Alisson e William, três anos e William, direto do Patel Que bola bem matada, William. Que bola, hein? Bem matada. Muito bem. Ó, o Arrasio está jogando muito. O Arrasio está jogando muito. É o Arrasio, né? Não, é beleza. É, né, irmão? A gente está vendo. O irmão. É jogando muito págino. Jogando muito págino. É, tá certo. O Brasil todo está vendo. É o canalzinho aqui do Recanto, direto do Categuim para o Brasil. Recanto da Zema, nosso lugar. É nosso lugar, Recanto da Zema, hein? Categuim. Categuim. Sem briga, sem briga. Categuim. É o canalzinho aqui do Recanto. Categuim. 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 Nosso lugar, jogar bom. Ô, William. Cê não queria isso, né? É, pode jogar aqui agora. É, tá certo. É o canal do Sinuquim do Recanto. Divulgando. Sinuquinha. Categuim para o Recanto da Zema. Escuta, companhia nacional. Escuta, companhia nacional. Escreva o nosso canal. Usajude. Calibar o nosso comércio. Recanto da Zema. Categuim. Categuim. Aqui está o Recanto da Zema. Categuim. 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 E aí, vira, vira. É, vira. Lá está o Luis do 회 Zeling. E aí, não vai perder ainda, não. Isso não vai, não. Three, acho que tinha volta. Ô, para ganhar um aqui é o abóねvinho. Tadös? Minuto. É zero. oi 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 é o canal do suluque do Recanto direto no Capetiche Recanto da Zema, Brasília DF William de Deus William de Deus William O Alisson, vamos ver o que a gente faz agora É a jogada do Alisson, vamos ver É, Alisson Opa, Alisson, que aqui é o que você perde É, tá bom Ainda deu sinuca? Deu não, deu? Deu sinuca? Deu sinuca? Vai, foi Vai, foi Vai, foi É, Alisson, do canal Sinuquilo Recanto, direto do Capequim Capequim pra todo o Brasil, canal Sinuquilo Recanto Curtiu, compartilhou nosso canal É, Alisson, jogou muito bem Jogou muito bem, não mais jogou bem Agora veio o Alisson Vamos ver o que ele vai fazer Boa Perfeito, Alisson E o Alisson, se não errar Se não errar Boa Boa, fala aqui Fala aqui, meu canal Sinuquilo Recanto Executamos, cara Executamos É, Alisson Campeão É, Alisson Feliz Terminato Gabi Fala Regerte Obrigado.